Prepare-se para uma viagem como o passado, com músicas que marcaram gerações, diretamente das melhores pistas de dança. Ladies and Gentlemen, fiquem agora com o melhor do Disco Music. O programa Remember Brasil, as melhores festas retrôs e os melhores DJs você vê aqui. You walk out that door, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go. Você vai se arrepiar, sejam bem-vindos a mais uma edição especial e pra fazer você viajar no tempo, aí vem ele. E aí, DJ Carlinhos? Tudo pronto, meu DJ? Let's play. Let's play. Noite do Flashback, nos tempos da Mister Soul. 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 Tchau. Galerinha do programa Remember Brasil, eu tô aqui com um dos organizadores, o cara que tá aqui desde as 8 horas da manhã, fazendo tudo pra que a festa saísse perfeita, de qualidade, do jeito que ela está saindo, como vocês vão ver nas imagens do nosso programa Remember Brasil. Boa noite, Carlinho, tudo bem com você? Boa noite, amigo, tudo bem, meu amigo. Essa honra aí do Marcelo, o programa Remember Brasil, fazendo a cobertura aqui no Savannah Garden com a Mister Song. É isso aí, Carlinho, me conta um pouquinho pra gente. Você tocou nas melhores casas aqui de Balneário que abriu nos anos 80, anos 90, né? É, eu cheguei aqui em 83, em 84 já foi inaugurado lá o Fantástico Clube, né, que ficava na frente do escadão, e toquei 8 anos, o Fantástico, a Mister Song, e sempre agora eu tô nessa ainda, fazendo a festa aí que eu mais gosto, né, flashback da galera. Além de DJ, promotor de eventos também, né, o Fantástico Clube é uma casa, foi uma casa famosíssima dos anos 80, anos 90, né, a galera que não era de Balneário que abriu também conhecia, porque na temporada bombava, né, as festas lá, né, não só na temporada, também durante o ano inteiro, né? Bom, é, digamos, em 84, 85, foram os melhores anos, né, 90, então sempre o melhor do flashback aí, a gente sempre batalhou pra fazer umas festas legais, aí também Camboriú, aqui no F80, e sempre Mister Song, Fantástico Clube também, a galera se lembra muito. E a tua esposa, Neuza, tá aqui contigo também, né? Tudo bem contigo, Neuza? Tudo bem, a gente tá junto já há 3 anos, já trabalhando junto, e dá trabalho realmente, mas vale a pena, porque o público é maravilhoso, e a gente se tivete junto, muito. E a Neuza participa de um grupo de dança também, né, dança de passinho, isso? Sim, participamos do Amantes do Flashback, Mister Song, e os legais. E aí, deu muito trabalho organizar essa festa? Sim, tá, trabalhando direto, né? Sim, trabalhamos, estamos desde manhã aqui, trabalhando. Mas valeu a pena, né, porque tá um sucesso a festa hoje. Tá valendo a pena, muito, estamos nos divertindo muito junto com a galera. E o legal é que vem gente de Blumenau, vem gente de toda a região aqui, de... O pessoal da região curte muito o Flashback, e o pessoal que curte vem pra cá. Ó galera, e vem também outros grupos de passinho, de Itajaí, vem grupo de passinho de Blumenau, né? Exatamente. Navegantes. Navegantes. Itajaí, navegantes, Blumenau. Carlinho, pra encerrar a entrevista, quer deixar um recadinho pra galera que tá em casa, desejar um Feliz Natal, agradecer a galera que veio, quer falar da próxima festa, já tem agenda, alguma coisa? É, quero aí, dizer a todos aí, um Feliz Natal, né, um próximo ano novo, e vamos fazer, e continuar fazendo essa festa bonita aí, e continuar no Flashback, né? Pô, pra quem é melhor que o Flashback, né? Com certeza. E, provavelmente aí, vamos ver, em Fevereiro, ou mais provavelmente em Março, né? Com a Savannah Garden, Mr. Son, fazendo a festa, e você vai voltar aí, fazendo a cobertura conosco aí. Obrigado, né? Então, tu vai descansar um pouquinho, né? Agora vem as férias, pra depois pensar num outro evento, né? Porque um em cima do outro é meio corrido, dá muito trabalho, né? Agradeço, agradeço aí a todos, também que compareceram aí, fazendo essa festa bonita aí, né? E é isso, vamos curtir, a noite tá cedo ainda, vamos fazer a festa, vamos lá. E a Neuza, quer deixar um recadinho pra quem tá em casa? Ah, agradecer o público maravilhoso que estiveram com a gente hoje na festa, muito obrigada, valeu, e até a próxima! Valeu, galera, valeu! Programa Remender Brasil, apresentação Marcelo Bernades. Programa Remender Brasil, apresentação Marcelo Bernades. Programa Remender Brasil, apresentação Marcelo Bernades. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Música Meu nome é Marcelo, sou apresentador desse super programa que está em todas as plataformas digitais E acesse www.reidesctv.com.br A gente está aqui na cidade de Conelho e Camburu, onde está rolando uma super festa flashback Aqui no Savanas, uma casa maravilhosa, como vocês vão ver nas imagens Eu estou aqui do lado de um super chafariz de uma ponte que parece aquelas pontes de Veneza Muito legal, como vocês estão vendo nas imagens aí A casa aqui é maravilhosa, fica aqui em Balneário Camboriú Olha, quem veio nessa super festa hoje com certeza não se arrependeu Porque a casa aqui é muito maravilhosa, muito linda Várias atrações, vários vizinhos aqui em Balneário Camboriú Na Copacabana Catarinense E hoje a gente vai mostrar para vocês imagens dessa super festa O que aconteceu, o que rolou, entrevistas, muitas fotos também na nossa cobertura de hoje E a gente quer agradecer a galera que curte o programa Remembre Brasil Durante esse ano todo ficou ligadinho no nosso programa E lembrando que ano que vem tem mais, a nossa agenda já está aberta para 2023 E hoje é encerramento do programa Remembre Brasil aqui na cidade de Balneário Camboriú Nessa super festa flashback Mr. Som Programa Remembre Brasil As melhores festas de bros e os melhores DJs você vê assim The sound is getting higher As the night is closing and I'm waiting on you As big black eyes We could smile at you Flash as you walk through my door Into my life Into my life Into my life Into my life Won't you come in and sit right down Here let me pour a starlet's nire Why is it when you come around I'm waiting on you We drink until we get too tired Even though you try to dance for me I still can't light up your fire So I'm waiting on you From time to time I feel so blind I feel so blind And there's still so much more left to do Into my life Into my life Into my life All right Call me on the telephone You say that I am always busy So why am I here all alone Waiting on you I pick you up in my white car I could fall ever so easily While you keep me hanging on While you keep me hanging on I'm waiting on you Still Those big black eyes Wicked smile at you Flash as you walk through my door Into my life 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 Música Galerinha do programa Remembe Brasil, eu estou aqui com o Ademar do Sabana Garden, aqui na cidade de Balneário e Camboriú, onde está rolando uma super festa flashback. Ele vai falar um pouquinho da casa para a gente. É uma satisfação, uma alegria, eu e a minha turma rever e participar. E o Sabana é isso, é um ambiente de compraternização, de alegria. A gente tem festas diversas, aluga para casamento, formatura. E é isso aí, todo mundo reunido e se divertindo. Esse é o Sabana. Casa lotada. E olha só, quero te dar parabéns, porque a casa é maravilhosa. Eu conheço várias casas de várias regiões do estado, mas a tua é nota mil. Parabéns até pela decoração temática egípcia, né? A gente fez umas imagens ali fora, a galera de casa vai ver as estátuas egípcias, aquele jardim, aquele chapariz, a entrada da casa maravilhosa também. Deu trabalho montar tudo isso? É um trabalho muito grande, tem uma história em cima disso, né? É uma história. E aí, estamos aí, há quatro minutos do centro de Balneário Camboriú. Um ambiente agradável, como tu falou. É difícil manter, mas é legal quando tu vê que as pessoas estão vindo para o Sabana, gostando do Sabana. E o ambiente é isso, para as pessoas ficarem, se sentirem num ambiente legal e aproveitar as festas que acontecem aqui. Ah, com certeza, sim. A casa aqui é realmente, não deixa nada já para as melhores casas de show aqui da região, de Santa Catarina, isso com certeza. Eu achei interessante uma coisa que eu vi ali fora, um gato siamês. Eu sei que os egípcios, eles adoravam os gatos, né? Então, nós temos aqui muitos animais, inclusive tem a raça gato Sabana, que é Sabana também. E alguns eventos a gente tira eles, mas a maioria, as pessoas gostam. Porque estão num ambiente selvagem, dentro de Balneário Camboriú, e tem os animais que estão juntos, né? Não aqui na festa, né? Mas, isso é legal, isso que a gente quer, que as pessoas estejam compraternizando num ambiente legal, num ambiente bem Sabana mesmo. Então, tem toda essa temática que envolve e que faz as pessoas se sentirem bem dentro de Sabana. Perfeito, o local aqui é maravilhoso. E quem quer fazer um evento aqui, uma formatura, um casamento, algum evento especial? Se tem algum contato, telefone, whatsapp, instagram, se quiser deixar pra galera de casa, fica à vontade. Claro, é só entrar. Sabana Garden. Nós temos quatro ambientes diferentes. Nós temos o lounge da piscina, temos o deck do lago, temos o salão principal, que é esse aqui, climatizado, e temos o Rancho Sabana. Um lugar bem rústico, com cavalos, inclusive, bem especial. Obrigado pela entrevista, Demar, e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, galera. Oh, 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 oh. Música 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 Programa UiMember Brasil As melhores festas retrôs e os melhores DJs Você vem aqui Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 I wanna love you, I scream and shout I wanna love I just wanna stay with you, baby I just wanna stay with you I just want you to love me, baby, right I wanna live with you, in and out I wanna live with you, I scream and shout I wanna love Galerinha do programa Remembe Brasil, eu tô aqui com o Batata, um dos organizadores Dessa super festa aqui hoje no Savanas Garden, Balneário Camboriú Quando tá rolando um super flashback com várias atrações, vários DJs Ele vai comentar um pouquinho dessa festa com a gente hoje Boa noite, tudo certo? Boa noite, tudo bem? Sou o Batata, tive a oportunidade de estar conhecendo o flashback A mais a fundo aí, há um ano atrás Onde depois disso a gente vem promovendo eventos Da noite do flashback, eu junto com o DJ Carlinhos E graças a Deus que nos tem abençoado As pessoas têm gostado bastante da nossa festa Vem comparecendo hoje com recorde de show O pessoal vem em peso hoje Só gratidão, gratidão pelo Carlinhos Pela festa, pelas pessoas que acompanham E a gente fica muito feliz em poder promover Alegria, diversão e entretenimento pra essas pessoas E dar essa alegria pras pessoas que hoje em dia é muito importante Pois é, e a festa tá bombando, né? A casa tá cheia Realmente, os DJs estão dando um show aqui de música dos anos 80, 90, 2000 E sem contar no Robô, né? Que é uma das atrações da festa Um abração especial hoje do Robô Foi muito legal, o pessoal gostou bastante E dá pra ver pela festa, né? Essa festa é bonita, bastante gente Bastante pessoas, casa cheia Graças a Deus Só gratidão Obrigado a vocês por estarem aqui, por comparecerem Por registrarem esse momento A gente sabe que é muito importante não só fazer o evento Como divulgar, como conhecer Pra que outras pessoas possam estar conhecendo Possam ver a qualidade do evento Pra poder participar da próxima vez É verdade, o programa Remembe Brasil Veio aqui pra registrar esses melhores momentos E entrevistar vocês que organizaram essa super festa top Aqui em Banaro e Camboriú E não tá deixando a desejar nada Para as maiores festas retrô do estado, galera Quem não veio, perdeu Na próxima vez, fique ligado aí Porque com certeza vai bombar novamente, né? Mandata Obrigado, com certeza vai bombar novamente Haverão outras edições agora em 2023 E obrigado aí pro pessoal do programa Remembe Que vocês possam estar presente em todas as nossas outras festas aí Muito obrigado, hein? Valeu, obrigado Valeu Galerinha, eu quero fazer o convite pra vocês Lembrando, ó Que no dia 14 de janeiro de 2023 Vai ter uma super festa na cidade de Indaial Pra quem curtiu a Ledes Dance Foi uma casa famosíssima Bombando sempre Vai ter um Remembe Uma super festa da Ledes Dia 14 de janeiro Vai ser um sábado Lá em Indaial Na Space Club Antiga Árpia Uma casa maravilhosa E você está convidado em dia 14 de janeiro de 2023 Mais uma super festa com presença e cobertura do programa Remembe Brasil Fique ligadinho Marque na sua agenda 14 de janeiro de 2023 Lá em Indaial na Space Club Reencontro Ledes A festa E você está convidado em dia 14 de janeiro de 2022 E-O 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 A CIDADE NO BRASIL 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 As melhores festas retrôs e os melhores DJs você vê aqui CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Obrigado amigo Obrigado Sou o professor Sandro né Trabalho com robótica Tenho esse robô Que eu faço Tenho mais também Né E é um prazer estar aqui com vocês em Balneário Camboriú, apesar de ser de Itajaí, mas eu amo Balneário Camboriú. A galera aqui em Balneário Camboriú está te adorando, nossa, acho que já foi tirado umas 500 fotos no mínimo, né? Porque a gente veio até aqui pra fora pra te entrevistar, pra ter um pouquinho mais de tranquilidade, mas a galera veio tudo atrás querendo mais fotos. Verdade, verdade. Gente, assim, o robô cativa as crianças, cativa o adulto, né? Então é um trabalho bem legal que a gente faz, né? A gente faz também muito trabalho social, né? Por isso que eu acho que tem a recompensa, né? Galera, ele é o Bubble Bee do Transformers, olha só o traje dele, né? Tá perfeito, assim. Diz uma coisa, é muito quente dentro desse traje? É assim, ó, a gente tenta regular o que pode, né? Uma hora, uma hora e meia, né? A gente faz a troca sempre com outro personagem, outro rapaz que entra, mas é tranquilo, é tranquilo. Não tem visão tranquila, é bem legal aqui dentro. Os oito meses pra fazer, né? Todo o molde é feito de papelão, depois é passado pra borracha, né? Tem os de fibra também, que são, né? Feito de papelão, molde também, passado pra fibra. É um trabalho que demora bastante na fibra, um ano, um ano e meio, né? Esse aqui já levou menos porque é borracha, é um robô dançarino, né? Então ele se locomove mais, ele mexe mais, então por isso que ele foi feito de borracha. Olha, quem não sabe que tem uma pessoa, um homem, por baixo desse traje, acha que é um robô de verdade? Porque você tem uma performance, assim, perfeita. Eu agradeço, então acho que a gente tem que seguir o personagem, né? Fazer com que a pessoa interaja com o robô. Esse é o intuito do meu trabalho, né? Então é cerca de um ano, um ano e meio pra tu construir esse traje, né? E pra colocar ele, quanto tempo? 15 minutos, 20 minutos, meia hora? Uns 15 minutos, 20 minutos, o ajuste tudo no corpo, né? Ver a flexibilidade dele, é uns 15 minutos. E conta uma coisa pra quem tá em casa, assim, eu tô sabendo que vai ter mais novidades, né? Vai ter mais, vai ter mais companheiros, mais robôs? Tem, sim, tem, sim. Tá em fase agora o robô do Homem de Ferro, né? O robô Brewster, né? E nós temos uma mulher robô também que tá aí em planejamento. A gente até tá em busca de patrocínio pra essa mulher, né? Mas tamo aí na luta, né? Mas os dois personagens vão entrar comigo no rolo também. E a gente tá vendo aí possibilidade dele se locomover sozinho também. Olha, você tá de parabéns, tá? Tá perfeito a galera aqui do Savanas Garden, tá adorando a tua performance. Não é à toa que a galera, assim, todo mundo tá pedindo pra tirar foto. A gente vai mostrar nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no nosso programa no YouTube, né? E também no nosso site www.redesctv.com.br. Pra quem não viu, quem não veio e quem quer ver essa entrevista, ver essa super festa, é só acompanhar a gente nas redes sociais. Temos o nosso Instagram também, né? Que é robô.sc. Lá tem todo o meu trabalho, né? Toda a performance de todos os robôs e as novidades também vão estar lá. Agradeço você, né? De coração, né? Por ter prestigiado o nosso trabalho. É isso, galera. Vai estar aqui na taja, aqui na taja do vídeo, o contato aqui do robô, o Instagram deles. Pra quem quiser seguir, né? E conversar com eles, trocar uma ideia, é só chegar lá, só chamar, só seguir no Instagram. Obrigado pela tua presença, pelo show que você tá dando aqui. Eu que agradeço. Obrigado de coração. Deus abençoe. Valeu, obrigado, galera. Valeu. Tchau, tchau, tchau. 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 Vitória, ela só joga a vocea Ela não liga se eu estou apaixonado E nem se toca com a minha fantasia Se ela soubesse quanto eu tenho estudado Pra ver se entro lá na sua academia Ela não liga se eu pareço desligado Mas acontece que ela já virou mania Quando aparece eu já me sinto sorteado Eu sou bilhete e ela é a doteria Ela não liga, ela não liga, ela não liga, ela não liga pra mim Ela não liga, ela não liga, ela não liga, ela não liga pra mim Ela não sabe da minha história Eu tô na sua geografia Eu jogo sempre pela vitória Ela só joga água fria Ela não liga se eu estou apaixonado E nem se toca com a minha fantasia Se ela soubesse quanto eu tenho estudado Pra ver se entro lá na sua academia Ela não liga se eu pareço desligado Mas acontece que ela já virou mania Quando aparece eu já me sinto sorteado Eu sou bilhete e ela é a doteria Ela não liga, ela não liga, ela não liga, ela não liga pra mim Ela não liga, ela não liga, ela não liga, ela não liga pra mim Acabamos de apresentar Programa Remember Brasil Oferecimento Eu sou bilhete e ela não liga, 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 Obrigado.